Nascido pra brilhar, pra brilhar, nascido pra brilhar Nascido pra brilhar, nascido pra brilhar Minha luz é forte e não vão apagar Nascido pra brilhar, nascido pra brilhar Quem tentar se fode, faça sua aposta Nunca pela metade, estou sempre inteiro Obtive o respeito, logo após dinheiro Sempre fui suspeito, malino e ligeiro Visão sempre a frente, tráfico no recreio Com as sobras não me contento, mesmo que seja lento O progresso será esplêndido, nem sempre 100% Mas sempre na atividade, enquanto tu viajava Tô no navacidade, agora observo e percebo Sua inveja, seu medo, de olho no meu trevo Sem fazer metade, lealdade é algo raro Sem espaço pra fraude, pros irmão deixa um salve Proteção nas esquinas, olhares em cima Vampiros de energia, para te ver sem força Agei na covardia Modifico o clima com os deuses ao meu favor Ciente que tudo isso tem um preço alto Nascido pra brilhar, nascido pra brilhar Minha luz é forte, não vão apagar Nascido pra brilhar, nascido pra brilhar Quem tenta se fode, faça só apostar Nascido pra, nascido pra brilhar Minha luz é, não vão apagar Nascido pra brilhar, nascido pra brilhar Quem tenta se fode, faça Obrigado.